Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Hoje a gente vai dar sequência aqui na nossa gameplay Na nossa história aqui de Black Beleza? A gente tá indo pra quarta fase já Tá sendo bem legal fazer essa gameplay, a primeira do canal Fico muito feliz que vocês tenham assistido Comentem bastante, compartilhem Vamos lá, continuar a missão Nazan Foundry E hoje, galera Hoje vai ter um negócio diferente aqui Entendeu? Tô com uma sede hoje, mas não é de água Então, não se sintam ofendidos Brahma, patrocina nós aí Por favor Vou jogar um joguinho hoje no grau Boa demais Chiculdade normal Vamos continuar pro nosso Próxima história Quem ainda não é assistido no canal Se inscreve aí Compartilha com o pessoal Os vídeos são bem humildes ainda porque eu tenho um equipamento bem razoável De razoável pra baixo Bem, bem inferior Então, assim que eu tiver condições, assim que eu puder Vou melhorar a qualidade dos vídeos Do áudio Do áudio Então, quando a gente começa, começa assim Então, mesmo assim Eu agradeço a audiência e Dá força aí pro canal Tá crescendo aos poucos Beleza? O que foi o teu take Na próxima opção? Para quem não sabe, a gente controla o Sargento Keller, né? Que era um dos participantes dessa missão aí Da missão Black Complete todos os objetivos primários Complete 3 de 11 Objetivos secundários Vamos lá Nasran Foundry A fase anterior foi a Nasran City Né? Bem Difícil A fase, vamos lá Interajam comigo Comente Vai ser já explodindo Esse baú Bão não Esse barril Já vai Descer bala aqui Que eu tô ligado Agora tem dois correndo lá Caramba Essa arma é boa Se não me engano É o de G92C Não lembro Mas ela é boa Caramba Que isso Pronto Esse aqui lá Tem que morrer Bom Eu tenho um pequeno delay aqui Do controle Então Não quer dizer que eu tô bêbado Ou que eu tô cego Me perdoa Me perdoa Será que se eu jogar o controle Com fio Melhora Talvez sim Né? Mas eu também acredito Que seja por causa do meu computador Que é belo demais Esse cara não par de correr também Esse louco Toma Esse animal Caramba Não sei pela munição Headshot Ai Bom Ah Vai de 12 aqui Cara Meu Deus Caraca Cara Quase fui Hein Caraca Mano Quase fui pra vala Nossa Caramba 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 Vida Dá like Bolinha aqui Não pode deixar morna Por favor Sem desperdício Medo Meu Deus Caramba Caraca Sai Meu senhor Sai Daí Toma É Onde eu tava um pote Né? Toma Vamos ver se eles vêm pra cá pra me explodir o negócio Múltiplos hostiles em base Piscola Piscola Meu Deus Sei lá Vai Estou morto A parte está morto O F.O.O.O.O.O.O.O.O.O O F.O.O.O.O.O.O.O.O Tá, morreu. Morreu, morreu. You are dead. Vamos chegando por aqui. Olha só, essa parte eu gosto, cara. Eu gosto dessa parte. Será que tinha um tiro pistola lá, na mente? Chegou. Esbole agora. Nossa. Tem dinamite aqui, ó. Bom, certamente eles morreram com a dinamite. Caraca, pior que não. Pegue shorts aqui, se ele parar. Nossa senhora. Shorts. Sai. Vamo fight. Vamo fight. Tem uma loga aqui, ó. Não tem tempo para o bypass, avance e veja os tripwires. Bravo, três, descanse as minhas com a sua arma antes de avançar. Pô, tem outro cara aqui, ó. Bora, parceiro. Vira infinita, cara. Tá de hack? Tchau. Nossa, coitado. Com certeza vai fazer parte do objetivo de destruição isso, tá? Veio que tá estourando tudo. Ó, parceirinho que morreu. O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Granada. Mais alguma coisa. Supressor da metralhadora. Importante. Que, mano. Caraca, mano. Bora, parceiro. Bora. Vamo. Meu Deus. Vocês sabem se silenciador tira a potência da arma? Eu só gosto porque não faz barulho. Só por isso. É tirar já. Aqui não importa se faz barulho não. Agora a galera já viu mesmo Porque eu vou ficar me escondendo O negócio é o seguinte Vou pegar essa 12 aqui Por que? Cara Pistola É boa Porém Eu já tenho uma arma de alcance Longo pra médio Uma arma de alcance curto é bom Uma 12 Aí ó Batei os caras Ih rapaz Que isso cara Olha isso Meu Deus É um batalhão mesmo Morre infeliz Nossa Nossa Tem um cara Deu Valor Doido Ah E aí Ah cara Não sei se estou acertando, cara Tá, acertei Aqui lá é um pôde de gasolina Pra não ter feito essa explosão Tem mais resistência? Pô, tio, você está aí ainda, cara Pelo amor de Deus Vou botar uma vida aqui porque Sortudo de jeito que eu sou Capaz de eu pisar em uma dinamite que nem vi Ok Temos aqui Ó, isso aí Pra isso serve o 12 também, ó É um pacote de vida Missão Segue o seu trajeto Caraca O que é isso? Vai liberando o caminho pra mim Vai dar uma coisa pra cá? Não Meu Deus Eu tenho um RPG Ó Ó Ó Ó Ó Que legal com esse tiozinho ali Nossa, o batalhão está vindo Meu Deus Que legal com isso Vamos lá Cadê? Que isso? Que isso, velho? Ah cara Pô, tá foda o controlinho Tá foda Tá foda Levanta meu filho, bora Caminhar Tá foda Cara, esse escorredor de black dá medo Granato Nossa Agora eu lembrei Meu Deus Vocês viram, estaram um tiro aqui de sniper De rifle Tem um parceiro meu aí que tá me ajudando Tá Vocês não viram nada aleatório não O parceirão meu tá dando Um help Acertou outro ali, vocês viram? Vamos ver se eu vou matar o outro A outra mata Pronto Grande senhor Obrigado meu parço Tamo junto Eu tenho uma mania de ficar carregando toda hora Pode ser que isso me atrapalhe as vezes No CS isso me atrapalha Porque as vezes eu dou um tiro no cara Aí quando eu vou carregar O cara me mata quando eu tô carregando Entendeu Nossa, bem na testinha Bem na testinha Tadinha Não Tem mais doinha pra cá? Não Ok Serviço bom Good job Vida Tô precisando hein Vou tirar esse negócio aqui Eu não deixo Vou deixar por enquanto Vamos ver O que é que vocês vão fazer? Não há alguma coisa aí. Hehehe. Caraca. Isso aqui é russo ou ucraniano? Ou os dois são a mesma coisa? Não é, né? Eu estou aqui. Beleza. Ok, tem um ruído pra cá. Não, não tem nada. Tô cheio também, né? Calma, meu senhor. Se tiver a sua vez também, hein? Bom, a gente já foi descoberto. Nada de... conservar a munição. Nossa, tá vindo de gente. Estão em todo lugar, eu preciso suporte. Oh, sim, cara. Aprende com nós. Morreu. Bora. Vamos. O joelho. Ali. Morreu, senhor. Morreu. Nossa. Caraca. Caraca, mano. O cara imortal, velho. Tá louco. O que tá acontecendo aqui? Fique em cima. Acabou. Tem um pulo aqui! Também... Vou ajudar... Lá dentro da casa... Como é que vou achar o mesmo raio lá? Bota ele... Pronto... Foi pra valeta... Isso aqui... Pra destruir... Doze... Mais um... Magnum? Eu gosto... Eu gosto... Tá? Essa aqui, cara... É dois tiros pra matar o... Os senhores de doze, tá? Dois tiros com ela você consegue... Matar o pessoalzinho de doze... Granato... Granato... Desceu um cara correndo ali... Só pra me complicar... Morreu... Beleza... Morreu... Beleza... Caraca... Sai... 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 Não... Não... Tem... Tem... Tem alguma coisa aqui? Não... Vou subir lá galera, vou subir lá, cheio de enrolação, o outrozinho tá correndo de medo Tá usando a mesma arma que nós, que massa Pô, o cara sobreviveu né, realmente Que coisa dessa Beleza, acho que dentro desse galpão encerrou Vamos pegar esse documento aqui ó Beleza Munição Munição Vida Eu gosto de uma vida, cara Eu gosto de uma vida Vamos ter aqui Nosso silenciador Achei que vai ter tiro de longe hein Ó, Magnum Card 12 A cabeça foi solta A cabeça foi solta Epa Isso O que é isso Vai Vai Nossa, já que tá Caraca, velho Um pente no silenciador hein Vou tirar isso aqui Não é possível, vida Ok Ok Não sei se é missão essa Esse... Esse scan aí que a gente destrói, porém Viu lá Isso é 2-1 Eu não tenho uma linha de vista Eu digo de novo Eu não tenho uma linha de vista Eu não posso cobrar sua avança Legal Legal Find Meu Deus O que é isso Ok Continua o progresso Vamos lá Próximo Caraca Caraca Só no ferro Tá bom Tá bom Sem estresse Eita Ah A parceira atirou nele né Vamos fazer a volta Vamos pegar aquela vida Cara Tem que pegar a vida Beleza É importante É importante É importante Doze Não vou pegar doze Onde vocês tamo atirando velho Que isso Olha ali Lá embaixo Lá ó Pessoal vou aproveitar aqui que tá de boa Garçom pode trazer mais uma pra mim por favor Mais uma brama Obrigado viu Obrigado viu Braminha patrocina a nós Aí ó Um fardinho pro fim de semana Não vai fazer falta pra vocês Um fardinho só cara Já anima Já Já deixa curir bem Brama duplo malt Seguindo o jogo Seguindo o jogo Seguindo o jogo Vamos, vamos, vamos Nem Demora hein Precisa pegar mais munição Nisso aqui Cara Ok Tem alguma coisa aqui pra trás Sempre bom dar uma exploradinha No cenário, né, porque A gente não sabe O que vai encontrar Que isso Nossa Escondido, meu cumbi Ei, rapaz Tem nada aqui Não me pegar O que é isso? Meu Deus Sai O cara é RPG, mano A gente não tá me vendo Bora, morre Quase um paint inteiro Um magazine inteiro Quase Consegui, consegui Que Dá pra ficar brincando, cara O que tem pra cá Morre Carrega Carrega Bom, bom Tudo esse carrinho aqui O que é isso? Meu Deus Morreu, né Morreu, né? Gramado O cara foi Entrar num cantinho ali Pra se salvar Não deu certo Não deu certo Não deu certo pra ele Como é que entra aqui, cara? Saco, hein? Deve ser missão Deve ser missão Bom, seguindo em frente Um carro Dá pra ser destruído Não, eu não vou Não irei Não irei Meu Deus Caraca, cai Eu tenho um RPG! Eu vou deixar a granadinha ai Quer dizer Vamos terminar de gastar essas coisas aqui Tem mais nada para explodir? Vamos jogar uma lá Nesses canos aqui Vamos pegar a Magnum novamente Porra Ok Eu prefiro 11 tiros de Magnum Do que 1 de Bazooka Vou explorar Explora o cenário meu parceiro Não precisa ter pressa Ok Beleza Vamos carregar aqui Ok Chegamos no final Mas eu não sei se a fase está no final ou não Entendeu? Entendeu? Eu não lembro Meu Deus São 12 Vamos dar 12 Vamos dar 12 Estão 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 A gente Que que é isso aqui? O que é isso? Meu deus! Caraca, maluco aqui! Não tava aqui não, meu filho! Ah, bota uma vista aí, cara! Meu deus do céu! Caraca, maluco! Meu deus! Vai, pode! Vamo seguir, vamo seguir! Nossa senhora! Não tem munição de... Tem granada, cara! Tem granada! Meu deus, cara! Que bizarro, mano! Granada aqui, ó! Tem com nós! Golio! Vamo dar um golio pra recuperar! Vamos lá! Que granada! Que granada! 8-6-3, eu vou tirar os atletas difíceis na área. Vou adivinhar mais, se necessário. O gol foi destruído! Ah, que perfeita! Já tem um aqui, ó! Caraca, maluco! É tão feio que ela tá parando! Vida! Tá de boa! Peguei o lato! Notebook! Missão! Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Notebook também é missão, então... Destrói! Eita! Nossa! Achei que era um cara ali, cara! Achei que era inimigo! Nossa! Ai! Aonde, senhor? Lá, ó! Lá, cara! Onde? É uma pirueta, virou! Vida! Serra 1, por que você está bom para ir? Procedem para o objetivo 2. Aparece o objetivo. E agora? Agora o bicho vai pegar, meu filho. Meu Deus. Agora o bicho vai pegar, meu filho. Agora o bicho vai pegar. Ou não. Nossa, lá fora tá feio a força. Pra cá tem gente não. Mas aqui tem gente. Preparadinho, tá meu? Ok, agradeço. Vamos lá fora. Morreu. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou. Vamos lá. Tem gente aqui no fim de semana, hein? Que sonho seria. Nossa. Dá uma vida pra mim? Outro. Brama, nunca te pedi nada Mas apoia o youtuber Que tá começando Se fosse Famosão Você ia apoiar Fazer humildade acima de tudo Né Vamos O que é rir tem que fazer rir Sai Cara, olha o tamanho desse negócio P90 O que que eu vi aqui Cadê P90 Essa é braba Meu Deus do céu Essa é braba Só que Uma coisa Tiro de morte com ela Não sei se eles concordam comigo Não sei se vão concordar Correu um doido Correu um doido lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pronto 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 Essa arma aqui também Magnum, cara Magnum 44 Nossa Outro Ai Quase Diou, cara Vida Senhor Jesus Eu Tava sem nada Esse menino Só para realizar Cara Tava sem nada Tava sem nada Esse menino Enchendo o saco 5 tiros Último 5 Para aqui Para de 12 Morreu né Ok Vamos lá P90 na mão Bala vai rolar solta agora Meu Deus Pô, ele deu um brilho aqui Vai em cima Ah não Para aqui Defti Com munição de magno eu não vou desperdiçar isso aqui Tem que destruir essas coisas aqui, cara Vamos pegar essa aqui pra destruir o negócio Isso aqui eu tenho que destruir, ó Ok, então foi destruído O outro tá aqui, ó 3, qual é a sua situação? 2 3, vamos sair Ah, documento? Muito bem Tá aqui Tá aqui E aí O meu Deus é só embaixo, eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Vamos descer para onde a gente entrou, pelo menos isso, com a coerência. Vamos lá. Pô, não morreram? Vamos fugir daqui, meu senhor. Para fazer um serviço tem que ser feito. E agora? Caraca! Missão concluída. Até encher o copinho de novo. Brahma. Não, vou falar de novo. Galera, quarta fase do Black. A gente está na metade do jogo. Missão concluída com sucesso. Jogão, cara. Jogão. Vamos salvar o nosso progresso aqui. A gente liberou a missão do asilo, cara. Difícil essa, difícil. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe com o pessoal aí que gosta. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.